Para pra mim, é o ré Foi Magueira que chegou Foi Magueira que chegou Magueira é seletor De babás como eu Porque ela também teve O falo que morreu Mas o sabista vive eternamente No coração da gente Mas o sabista vive eternamente No coração da gente Os versos de Mangueira são modésticos Mas há sempre força de expressão Nossos barracos são castelos Em nossa imaginação diz O, 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 é a Mangueira que chegou O, 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 é a Mangueira A Mangueira é Mangueira é seletor E sabas como eu, quando ela também me reviu O Paulo que morreu, mas o Samita vive eternamente No coração da gente, mas o Samita vive eternamente No coração da gente, os versos de mangueira são modestos Mas há sempre força de expressão Nossos barracos são castelos, em nossa imaginação Vai! Esse é o hino da Mangueira É o hino da estação primeira de Mangueira Mangueira, teu cenário é uma beleza Minha natureza criou Chegou O morro conservar a voz de zinco Quando amanhece Chegou 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 Mangueira Mangueira, seu passado de glória Onde conhece Que esplendor Todo mundo te conhece Ao longe Pelo sol de seus tamborins Pelo fardo seu tambor Chegou O O Chegou Chegou O O O O O Chegou O O O O O O O O E aí